Hoje, a gente vai falar do sucesso na locução depende disso. Ha, 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 ré, ri, ri, ro, ro, ru, ru. E aí, você sabe do que eu tô falando? São três pilares, tá, gente? Vamos já começar o nosso Café com a Nádia, que o sucesso da locução depende desses três pilares. Ah, Café com a Nádia começando, bora! É o seguinte, são três que eu, eu, Nádia, como locutora, publicitária, com home studio, profissional da área há muitos anos, hoje empresária do ramo de locução, empreendedora no ramo da voz, que tem o meu estúdio, que invisto em equipamento, que invisto na minha carreira, enfim. São três pilares que eu considero que são pilares fundamentais pro sucesso na locução, tá? E no mercado de locução. São eles. Saber fazer locução e desenvolver a tua locução é interpretação e locução. E aí vem demo matador, tá? E vem venda. Por que, gente, que é muito importante esses três pilares? Porque, assim, primeira coisa, se você acha que você sabe fazer locução e você é apaixonado pela tua voz, você já tá no caminho errado, tá? Porque hoje em dia o mercado tem uma outra dinâmica. Essa coisa de você ter um vozeirão e você ser apaixonado pelo jeito que você faz locução, e aí você ser um locutor de uma locução só, isso não agrega mais ao mercado. Hoje, inclusive, eu fiz um post sobre isso, tá? Eu mandei cinco vídeos pra uma cliente, ela me pediu por WhatsApp, eu acabei mandando alguns trabalhos variados porque ela me pediu variações. Aí eu mandei o da Edna, que é um personagem de voz original, mandei dois últimos que eu tinha feito do Corona e mandei um de apresentação de um clube desses de vantagens, clube de vantagens, e uma outra coisa. Não lembro muito bem. E aí mandei os três pra ela. E aí tinha sotaque diferente, tinha R diferente, tinha estilo diferente e voz em horários diferentes. Aí a cliente me respondeu assim, Ô, Nádia, mas eu queria só o seu orçamento, eu não queria de outras vozes. Falei, mas como assim? Ela falou, é, não tem outras vozes aqui? Eu falei, não, sou eu mesma. Ela falou, como assim? Falei, sim, sou eu. Nossa, mas é muito diferente. Você consegue fazer muitos estilos, né? Que legal. E aí, cara, eu percebi que nessa hora eu bati uma meta minha, que é realmente ser múltiplas locutoras numa locutora só, ser múltiplos personagens numa pessoa só e numa voz só. Então, assim, pra mim, foi glorioso a hora que ela falou isso. Porque a minha meta diária não parecia a Nádia. A minha meta diária é não ser a Nádia locutora. Porque isso, gente, é o que todo mundo me pede. Quando eu recebo um orçamento, na maioria dos casos, é assim. Olha, eu preciso que esse áudio não pareça a locução, tá? Tem que ser, assim, uma voz de mãe. Ó, isso aqui não pode parecer locutora, tá? Tem que ser, assim, uma voz de filha. Isso aqui tem que ser a voz da dona empresa. Então, gente, eu realmente, quando chego nesse objetivo, que o cliente fala pra mim, assim, cara, mas você conseguiu fazer muito diferente, não parece você? É a minha glória. Porque é eu conseguindo entrar no personagem. É eu entendendo aquele texto. É eu chegando no meu objetivo final, entendeu? Então, assim, pra mim, isso é muito importante. Porque é a maneira como eu trabalho. É a maneira como eu trabalho com os meus alunos no curso. E é o que eu costumo dizer, tem que acontecer. Porque hoje em dia, não existe mais aquele locutor daquele vozeirão. Existe sim, tá, gente? Tem aí os Ferreira Martins da vida, os locutores grandes, que são lendas da voz. Que quando alguém compra a voz deles, tá comprando aquela grife. Olha, eu tô comprando a voz do Ferreira, porque eu quero que seja o Ferreira, sendo o Ferreira. Entendeu? E eu quero chegar lá um dia, pra alguém comprar a minha voz e querer ser a Nádia, sendo a Nádia. Entendeu? Não sendo uma personagem. Mas, a dinâmica de mercado hoje é a Nádia tendo que ser a professora, a Nádia tendo que ser a mãe, a Nádia tendo que ser a dona da empresa, a Nádia interpretando vários personagens, tá? Então, essa é a dinâmica do mercado hoje. E o que eu coloco pros meus alunos, que é muito importante, é o pulo do gato, hoje em dia, é que você tem que realmente entender de interpretação. Não adianta só você ler um texto. E, detalhe, a gente tem que aprender a ler o texto. E aprender a ler o texto não é interpretar o texto como a gente interpretava lá na escola. Ah, o Joãozinho foi na feira e comprou cinco cenouras. Quantas cenouras o Joãozinho comeu? O Joãozinho comeu tantas cenouras. Ele chegou com quantas cenouras em casa? Não é tipo um problema de matemática ou um texto de português que você tem que interpretar e identificar orações subordinadas. Não. Não é isso. Interpretar o texto é realmente você entender a intenção daquele texto. O que o cliente tá querendo passar ali? Que emoção naquela frase? O que o cara que escreveu aquele texto tava pensando na hora que ele escreveu? Não é simplesmente chegar na frente do microfone e dar o texto, tá? Então, assim, gente, é muito importante vocês entenderem que a locução é o pilar principal de construir o sucesso na carreira de locutor. E não é só fazer locução. É fazer locução sem parecer locução. É fazer locução sendo personagem. É fazer locução interpretando o texto da maneira correta. É fazer locução lendo o texto sem parecer que tá sendo lido. Enfim, são várias dinâmicas e várias coisas muito importantes que você tem que focar. Ah, Nádia, mas você tá fazendo parecer tão complicado isso, esse negócio de interpretar, de personagem. Cara, não tem nada de complicado. É dica de quem tá no campo de batalha. Você vai pegar um texto, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vai pegar um texto de maquiagem pra Avon, tá? Vamos dar um exemplo. Aí, o que você vai definir? Primeira coisa que você vai pensar é o quê? O que a pessoa que criou aquele texto tava pensando? É óbvio, daí você vai trocar ideia com o criativo, com a pessoa que criou o texto. Ó, imaginei aqui que era uma jovem falando e ela faz tutorial de maquiagem na internet. Ela é uma blogueira. Olha que legal. Eu já tenho uma referência pra seguir. Aí, Nádia, o que a Nádia vai ter que fazer? A Nádia vai ter que pesquisar blogueiras de maquiagem pra ver como que elas falam, como elas se comunicam, qual é o jeito delas, qual é a jovialidade da voz delas, como elas dão risada. Enfim, eu vou ter que fazer um laboratório pra eu entender quem é essa blogueira de maquiagem. Porque, gente, eu sou blogueira de maquiagem. Então, como é que eu vou saber como uma blogueira fala? Não é verdade? Então, assim, eu sou uma mulher de 46 anos, nem jovem eu sou mais, né? Eu já tô na minha meia-idade, digamos assim. E aí, como é que eu vou saber, gente? Os jovens, hoje em dia, eles falam trolou, bugou. Enfim, é uma outra linguajar. Se bobear, não falam nem maquiagem mais, é só make, né? Vocês conseguem entender o que eu tô falando aqui? Tem que haver um laboratório, tem que haver uma pesquisa, tem que haver uma busca. Porque, cara, a blogueira de maquiagem é totalmente diferente da Nádia. Né? Então, você vê que não é difícil? É só você abrir tua cabeça e você pegar aquele texto com esses olhos. Com olhos de buscar informação. Com olhos de descobrir, de compreender, de buscar a nuance daquele texto. O que é que ela tava pensando quando ela pensou e escreveu essa frase? O que ela queria dizer com isso? Né? Enfim, aí você vai entrar nas emoções daquele texto, nas intenções daquelas falas. Você vai compreender os benefícios do produto. Por que aquele produto tá falando aquilo, aquele tipo de informação? E aí, outra coisa que você tem que descobrir que é fundamental aqui, que é muito importante. Você tem que descobrir pra quem você tá falando. Né? Porque, cara, você tem que descobrir quem é você no texto, mas você tem que descobrir quem é teu público. Quem vai te ouvir? Você vai precisar fazer uma voz mais solta ou vai precisar fazer uma voz mais clássica? Você vai precisar de um sotaque mais carioca, uma coisa mais Brasil ou uma coisa mais regionalista? Tudo isso, a gente começa a pensar na interpretação de um texto. Olha só, uma coisa que a gente achava que era uma coisinha, que era ler o texto, virou dez coisas, tá? Então, isso vai te ajudar a você criar teu personagem, a você começar a entrar nesse mundo da locução, realmente entendendo quem você é naquele texto. E realmente, porque, ó, eu sempre digo aqui que a gente tem que respeitar a criação do texto e a equipe que trabalhou pra criar aquele material. porque, cara, uma equipe trabalhou pra criar aquele texto, criar aquele filme, criar aquela campanha. Foram meses de pesquisa, foram meses de criação, foram pessoas trocando ideia ali, construindo uma ideia. Pra quando chegar no locutor final, ele entender o que ele tem que fazer, porque ele é uma peça fundamental naquele processo. Não é simplesmente cair de paraquedas, entrei na frente do microfone e tô aqui gravando. Nada a ver isso. É por isso que os grandes diretores que fazem campanhas premiadas, eles gostam do locutor lá com eles, no estúdio deles, pra eles poderem dizer e passar as sensações e passar as emoções e tudo como eles gostariam que fosse. E quando você é um locutor de home studio, você trabalha da sua casa, do seu estúdio, e você tem essa consciência que é uma arte, que a criação daquela campanha foi feita por um artista, a criação daquela trilha foi feita por outro artista, que é uma equipe de criação por trás daquele trabalho, quando você tem essa consciência, você começa a buscar informações pra realmente você sentir aquela campanha, pra você sentir aquele texto, pra você perceber o quanto a tua locução vai ser de valor e vai fazer diferença naquela peça publicitária. Então isso, gente, essa consciência da tua locução ser importante no processo e você entender que esse processo criativo tem que ser conjunto, tem que ser conversado, tem que ser discutido, tem que ser gostoso pra que o resultado seja maravilhoso, né? Pra que o cliente ouça aquilo e fale porra, que tesão esse trabalho. Olha essa voz, casou demais, era exatamente isso que eu queria dessa locutora. gente, esse é o momento de, eu falo, sabe, que esse é o momento de orgasmo, tanto do locutor quanto do cliente. Por quê? Porque o locutor entendeu tanto o papel dele naquele processo e naquele projeto que ele chegou no resultado além do que o cliente estava esperando. E isso é fantástico. e isso faz você vender trabalhos com aquele cliente eternamente, faz aquele cliente virar teu cliente fixo, faz você ter resultados maravilhosos pra aquela marca e isso faz você sempre estar no fluxo e na busca. Porque essa participação no processo faz toda a diferença do que só pegar um texto e ir lá e fazer. Por fazer. Ah, entreguei em cinco minutos. Ok? Se for uma promoção do açougue, tá valendo você entregar em cinco minutos. A agilidade é muito importante em várias áreas. Não vou discutir isso. Porém, gente, quando é uma coisa importante, uma coisa pra uma campanha, uma coisa que uma equipe de criação trabalhou, é até uma falta de respeito você falar que você vai entregar em vinte minutos, que você não vai dedicar nenhuma hora do teu tempo pra gravar aquilo com o maior carinho, com o maior cuidado, com respeito a quem criou aquele texto. Tá? Então, eu, a minha opinião é que você aprender a interpretar, você aprender a criar os teus personagens e você aprender a entrar dentro desse processo de desenvolvimento da tua locução é um dos pilares pra você ser um locutor e uma locutora excelente. Tá? Isso faz toda a diferença no mercado. Você vai ser respeitado, os produtores vão te respeitar, eles vão entender que o teu processo criativo em cima respeita o trabalho deles e a partir do momento que você respeita o produtor, que você respeita o compositor, a pessoa que tá criando a trilha, a pessoa que tá fazendo, a coisa muda de figura, gente. Você vai pra um outro nível de profissional. Então, isso é muito importante e é o primeiro pilar. Desenvolver a tua locução, buscar conhecimento e aprender que locutor não é só aquela pessoa que chega e fala no microfone. Ok? E aí, depois que você desenvolve a tua interpretação, que você tá foda, que você tá porra, tô no meu melhor momento, ó, tô executando aqui, meu machado tá afiadíssimo, eu costumo dizer que a gente afia, afia o machado, chega uma hora, menino, que ele passa assim, ó, no vento ele corta, tá? De tão afiado que tá o machado. Chega a hora de você cortar umas árvores e preparar o quê? Uma lenha pra mostrar, né? O que que você vai fazer? Você vai gravar as tuas melhores locuções, vai escolher textos minuciosamente escolhidos, estratégicos, de acordo com o que o mercado tá pedindo, de acordo com a tua facilidade e de acordo com o que você considera que você faz bem, tá? Existe assim, gente, existe coisa que as pessoas acham que a gente faz bem, que pessoas gostam de ouvir na nossa voz, existe coisas que a gente gosta de ouvir na nossa própria voz e existe aquelas coisas que a gente realmente foda fazendo, entendeu? E essas coisas normalmente são coisas que a gente faz fácil. Como que é, Nádia, isso? É assim, uma coisa que você vai lá pra frente do microfone e flui, você grava uma vez tá perfeito, segunda vez mais que perfeito, terceira vez, nossa, agora que bombou de uma vez, entendeu? Por quê? Porque o que você faz fácil é o que mais vai te vender, é uma coisa que vai fluir, é natural em você, tá? Tipo eu, gente, quando eu vou pra frente do microfone pra fazer uma locução conversada, tipo, ai amiga, tudo bom? Ai amiga, como é que você tá? E aí? Cara, pra mim isso flui de uma maneira tão grande, é tão natural pra mim conversar, eu converso, quando eu tenho que conversar com o microfone é a coisa que mais flui, então pra mim isso é o que eu faço mais fácil e é o que eu vendo mais, porque eu faço muito fácil, tá? E aí, tem coisas, e as pessoas gostam de ouvir na minha voz coisas emotivas, mais pesadas, já eu não gosto tanto, tá? E eu gosto de ouvir na minha voz natural, naturalzinho, sabe assim, aquele naturalzinho? Ah, então, agora a gente vai entrar e você vai me mostrar não sei o que lá, não sei o que lá, uma coisa bem normal, assim, do dia a dia, eu adoro isso na minha voz, e tem gente que não gosta tanto, então assim, depende dos ouvidos, depende de tudo, e aí, quando você descobrir tudo isso sobre a tua voz, sobre a sua interpretação, sobre o seu jeito de fazer, é quando você vai gravar o teu demo matador, que isso, gente, é um dos pilares da tua venda, do teu posicionamento, de você ser respeitado no mercado, das pessoas olharem e pagarem pau pro teu trabalho e falarem assim, porra, mano, olha essa voz, olha essa voz, é ótimo, ouve essa voz, porra, ouve essa menina, que, da onde veio, da onde surgiu essa pessoa, quem é esse ser humaninho, tá, então assim, e isso, é o que que precisa aqui, pro demo matador, a tua melhor locução, de três ou quatro estilos, tá, no teu melhor momento, aquela locução que você fala assim, puta merda, meu melhor trabalho, minha melhor voz, meu melhor, e aí, uma locução normal, você faz fácil, que é o que vai te vender mais, e uma, surpreendente, que talvez te tire da tua zona de conforto, que ninguém esperava que você fosse fazer, isso tudo vai compor o teu demo matador, porque esse demo matador, é o que você vai usar pra vender o teu trabalho, pra agregar valor à tua marca, pra se posicionar, e pra se vender, então sem isso, esquece de ir pro mercado procurar trabalho, para com essa história de ir com áudio ruim, com captação ruim, com produção péssima, pelo amor de Jorge, essas produções com eco, essas trilhas batidas, essas músicas New Age, pelo amor de Deus, para, parou? Parou, zerou, vamos zerar, e vamos começar a pensar em trilhas modernas, vamos começar a pensar em locução moderna, e produções fodas, porque não é só tua voz, tem que ser uma produção foda, porque se existe produtor que deixa a sua voz mais bonita, também tem produtor que caga na tua voz, então meu amigo, você vai procurar pessoas que são especialistas em fazer um bom trabalho, uma boa produção, detalhe, o demo matador, ele precisa ser captado, gravado, aonde você vai vender o teu serviço, por exemplo, se você não tem um estúdio, você vai gravar na rádio da tua cidade, beleza, é lá que você vai depois gravar seus trabalhos que você vai vender, então fechou, continuando, não adianta nada você ir fazer um demo matador num estúdio foda da tua cidade, aquele estúdio, ai, aquele estúdio de banda, maravilhoso, que tem um Neiman, pá, mar, tratamento acústico da cidade, aí, você capta lá, o áudio fica perfeito, maravilhoso, tua voz impecável, impecável, aí o cara desse estúdio produz pra você, fica impecável, ok, e aí, você vai pro mercado com esse demo pra vender, e aí vende teu primeiro trabalho, e o cliente quer a mesma qualidade do teu demo, e aí, gurizão, e você não consegue gravar aquele estúdio fodão, porque você não tem dinheiro pra pagar, ou porque você não é amigo do cara, ou porque não deu certo, ou porque alguma coisa aconteceu, ou porque ele não tem horário, ou porque não dá, e aí, mano, o que que você vai fazer? Não, então faz assim, se você combinou uma parceria com esse estúdio, e você vai gravar lá, e vai vender o áudio que você gravar lá, ok, tá tudo certo, mas, se você não tem parceria com estúdio nenhum, se você não vai conseguir gravar lá, logisticamente falando, porque isso pode ser difícil, tá? Então, o que que você tem que fazer? Você tem que definir onde você vai captar o teu áudio, e captar o teu áudio lá no teu equipamento, ou no estúdio parceiro, e aí produzir esse áudio de acordo com o que você vai conseguir vender, porque não vai me vender filé, falar que é filé, e depois você vai entregar uma carne segunda, pelo amor de Deus, isso é péssimo pra tua cara, vai te queimar, não faça isso, então, venda o que você tem condições de atender, tá? e produza o seu demo com a qualidade que você tem condições de oferecer nesse momento pra vender, ok? É isso que você tem que fazer, procure um produtor decente pra fazer o teu demo, senão você vai queimar tua cara, pelo amor de Deus, não faça isso, pois tem uma coisa que a gente consegue fazer, é nunca ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão, então, não faz isso não, vai com trabalho decente, vai com uma coisa de qualidade, pede feedback, não vai, não entra fazendo cagada, com os negócios com eco, com ambiência, umas coisas estouradas, umas produções chifrindo o interior de um povo que não sabe fazer e que se acha, o pior de tudo é que tem um povo que se acha, que não busca conhecimento, que não evolui, que não pega um parâmetro pra comparar, porque ó, eu vou dar uma dica pra você, você quer saber se o produtor é bom? Você pega a produção dele e aí você pega um comercial que veicula na Rede Globo no horário das nove, você baixa e compara, compara a qualidade, escuta na mesma caixa de som, escuta no mesmo fone e compara a qualidade, qualidade de produção, de criatividade, de trilha, de interpretação, você vai entender o que eu tô falando, tá? Então assim, gente, sai fora de produtor ruim, sai fora de coisa reba, isso só vai te queimar no mercado, não faça, tá? E isso é o segundo pilar do seu sucesso na locução, tá? um demo foda daqueles demos que o cliente escuta e fala, oh, quem é essa voz, tá? É isso que você tem que causar na pessoa e não é tipo, ai nossa, meio ruim, né? É, a voz até que é boa, mas a produção, ou então, hum, a produção é boa, mas a voz, hum, cara, você não tem que causar isso, isso não vai vender, vocês entendem que isso não vai vender? é tipo, cara, é feinho, mas é limpinho? Ah não, parou, né? Esse conceito tem que parar na tua cabeça, tá? Queima a cara, você perde o cliente, ponto, tá? E aí, vem o terceiro ponto que eu considero ser a chave do negócio, porque, gente, responde pra mim do que que adianta você fazer um bolo pra ganhar dinheiro se você não consegue vender a porra do bolo, adianta? Adianta você fazer pamonha pra vender se você não vende a pamonha? Adianta, gente, você fazer roupa, crochê, guardanapo, pintar, fazer quadros, se você não vende, você tá fazendo pra sua apreciação? Você tá fazendo bolo pra você comer, pra sua família? Isso aí não é, isso aí não é, isso não é sustentável. Então, Nádia, eu vou precisar vender, vai, vai precisar vender, você vai precisar fazer contato, aí, o que que você vai criar? Você vai criar o teu jeito, isso não quer dizer, gente, que você vai pegar uma maleta e vai sair de porta em porta vendendo, nada disso, nós estamos na era da internet, moçada, hoje em dia, a gente sai do lugar, a gente manda o e-mail, a gente faz contato por chat, por WhatsApp, né? A tecnologia tá aí pra nos ajudar nisso. Então, tira isso da tua cabeça, você não vai precisar ficar conversando milhares de coisas e alugando a pessoa e provando pra pessoa. Não, cara, você tendo o teu demo matador, você tendo um e-mail bem feitinho, bem escrito, educação básica, né? um pouquinho de marketing, um pouquinho de trejeito, um pouquinho de alinhamento, tá? E você buscando os clientes corretos, você vai, cara, você vai atrás, você apresenta o teu trabalho, você vai ser ouvido, você vai pedir os feedbacks, o cliente vai gostar ou não, enfim, pode demorar pra você ter o teu primeiro trabalho ou pode ser já de cara, mas você tem que ter consciência que você precisa se especializar nisso, você precisa ter atenção, você precisa saber como fazer, você saber o caminho do mercado, como é que funciona a dinâmica de mercado, tá? Quem é que contrata nas produtoras, por que que você tem que fazer amizade com o atendimento da produtora, por exemplo. Então, assim, são dicas de mercado e coisinhas pequenas que você tem que aprender pra você se dar bem, porque você vai precisar vender tua voz, vender o teu serviço de voz. Não adianta, cara. Hoje em dia não é mais assim, ai, olha, estou sentindo, ai meu Deus, estou sentindo que aquela voz, aquela voz lá no interior do Paraná, nossa, aquela voz é maravilhosa, tô tendo uma visão, aquela voz vai fazer um comercial pra mim. Oi, isso não existe mais, existe o que? A internet, você ter uma rede social adequada, você ter marketing pessoal, você trabalhar tuas redes, você anunciar no Facebook, anunciar no Instagram, você trabalhar com prospecção, ir atrás do cliente, mandar teu demo matador, ser ouvido, participar de casting, mais casting, mais casting, e ir pra cima, porque enquanto teu concorrente não tá fazendo, você tá, então vai buscar, vai atrás. Aquele locutor que hoje em dia fala que não corre atrás de cliente, é mentira, é mentira, porque o locutor que não corre atrás de cliente, ele tá perdendo os clientes, porque outros locutores estão chegando nos clientes dele, e aí o que ele faz? Ele reclama do mercado, que ai, tá ruim, nossa, caiu, né? Como é que caiu o faturamento? Óbvio que caiu, você não tá buscando, porque gente, ninguém tá tocando fogo no dinheiro, vocês viram alguém, na televisão passou alguém tocando fogo em dinheiro? Ninguém tá botando fogo no dinheiro, o dinheiro tá saindo de uma mão e indo pra outra, então, aquele locutor que tá reclamando do mercado que não consegue, é porque não tá buscando, é porque não tá indo atrás, não tá investindo num site profissional, não tem um demo matador, não tá buscando no Google, cara, não tem pra ninguém, se você anunciar, se você for atrás, você fecha trabalho, o tempo todo, investe na tua marca, investe no teu nome, investe no teu marketing, investe em você, vai buscar qualidade, cara, não existe isso, só não trabalha hoje se o cara não correr atrás do negócio, porque é muito fácil fazer marketing hoje em dia, gente, nós temos as redes sociais, pelo amor de Deus, você anuncia, você faz com um pouquinho dinheiro, não precisa de muito dinheiro não, é simples, e aí um monte de gente comendo mosca e reclamando a vida, reclamando a vida, porque não tá fazendo a tarefa de casa, porque não tá fazendo o básico, fazer o básico é cuidar da tua casa, cuidar do teu jardim, plantar pra colher, é cuidar pras borboletas virem, tá, então, venda, 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 prospecção, clientes, venda, venda, se preparar, preparar o seu marketing, é, porque quem não é visto, não é lembrado, tá, é isso mesmo, e no meio da locução, é assim, você tem que tá esfregando na cara do cliente, os teus trabalhos, a novidade, ele tem que tá te vendo, pra ele te apresentar, pros clientes dele, pra que você seja chamado pros castings sim, e é óbvio, que tem indicação, tem amizade, tem o, o métier da, da, do, da reserva de mercado ali, que só faz com o clube da voz, só a pessoa do clube de criação, e não sei o que lá, existe todo, os grupos, que um apoia o outro, assim como tem o locução essencial, que nós apoiamos os nossos alunos, e damos pros nossos alunos, então é isso mesmo, faça parte de grupos, vai atrás, entra no processo, que você também vai ser recomendado, e bora pra cima, investir em aprender a vender, se você não sabe vender, essa é uma ferramenta do futuro, desenvolve agora, vai atrás, porque tem coisa gratuita na internet, você precisa disso, pra você se destacar no mercado. O medo de não, o medo de não atingir a expectativa é muito grande, sou perfeccionista, ó Rômulo, é feito, só tem uma coisa pra você, feito é melhor que perfeito, feito é melhor que perfeito, feito é melhor que perfeito, faz com o que você tem no momento, e vai buscando cada dia mais qualidade, o importante é fazer, começar, tá, não deixa, essa coisa de perfeccionismo te parar, porque isso é bobagem, como lidar com a insegurança dos primeiros trabalhos, cara, é fazer um demo matador, quando você paga um produtor, pra fazer um demo matador pra você, pra te ajudar, você perde a insegurança, porque quando você tem qualidade, não existe insegurança, tá, quando você entra no mercado com demo matador, meu amigo, você entra com o pé na porta, e não tem pra ninguém, tá, isso aí eu tô falando de cadeira, porque o meu demo, de oito anos atrás, vende até hoje, tá, é respeitado até hoje, vende até hoje, porque é foda, e é isso aí, se você entra com um demo foda, bem produzido, padrão Rede Globo, cara, você já entra com o pé, com voadeira, não tem conversa, ouvi hoje que locuções, ouvi hoje umas locuções da Camila Pitang, e do Rodrigo Santoro, que pirei, eles são ótimos, né, adoro, então gente, a Camila e o Rodrigo, são atores, então as locuções deles, são exatamente, o que a gente tem que buscar, tá, performance de personagens, como chega texto pra você, Nádia, só escrito, já vem imagem e som, dos dois jeitos, dos três jeitos, Sidney, escrito, imagem e som, às vezes vem storyboard, às vezes vem desenhado personagem, enfim, várias coisas, tem quem procura, quem fala espanhol, tem sim, Sidney, eu tenho vários clientes, que procuram espanhol, tá, principalmente pra espera telefone, tenho amigos com empresa, revendem pra empresas grandes, posso deixar cartão pendrive, pra eles darem aos clientes, quando tiver meu demo matador, ou me queima, Laila, cartão pendrive, não se usa mais, tá, é uma coisa fora de moda, isso já não existe mais, há uns cinco anos, então assim, você hoje tem que atualizar, pra um outro formato, um formato digital, com QR code, alguma coisa, um cartão clicável, pra mandar por WhatsApp, é o ideal, tá, esse negócio de pendrive, não existe mais, tá gente, já é fora de época, tá, gente, a Simone Clias é uma das minhas referências, quando eu comecei, tá, ela é uma amada, uma querida, ela é super referência, pra quem quer fazer locução natural, então, ela é uma das minhas referências, tá, é muito boa, vai pra cima, estuda o jeito que ela faz, faz muito bem, é maravilhosa, ela inclusive é a curadora do Pixel Voice, que eu recomendo pra que todos participem, tá, gente, se vocês souberem se posicionar, tem trabalho no Brasil inteiro, e no mundo inteiro, ó, pilares, locução, treinar, melhorar, evoluir e aprender, demo matador, produção foda, padrão Rede Globo, melhor locução da tua vida, tá, e aí vender, se você não sabe vender, te vira nos 30, vai estudar, vai procurar conhecimento, vai buscar, mano, vai buscar, e usa as ferramentas da internet, usa o marketing digital, vai pra cima, se posiciona nas suas redes sociais, bota trabalho, povoa essa internet com você, que vai começar a vir trabalho, tá bom, e ó, qualidade, busca qualidade, e detalhe, se precifica com valor, não vai dar tiro no pé, não vai vender locução a preço de banana, por favor, se valoriza, eleva o nível do mercado, melhora a tua qualidade, pra agregar valor na tua voz, procura pesquisar, antes de cobrar, pra você não fazer cagada, e dar um tiro no pé, tá bom, bora gente, beijo,